Esse projeto tem uma característica muito diferenciada que traz para a gente a possibilidade de fazer uma abordagem experimental no ambiente praial, que é um tipo de estudo muito pouco feito ainda no mundo. Então com as manipulações, os experimentos que nós fazemos, a gente consegue simular situações que permitem que a gente se antecipe a movimentos que vão acontecer no futuro, como o aumento da pluriosidade que está previsto para acontecer na região sudeste nos próximos anos. E com isso a gente tem então a oportunidade de entender quais são as respostas que a biodiversidade pode ter no caso de uma alteração desse tipo. Esse é um dos principais objetivos desse projeto. Para o estado de São Paulo, a gente tem uma previsão de que vai aumentar as chuvas nos próximos anos. Tem uns artigos recentes que falam isso. E também nas praias, no geral, a gente tem a previsão de que teremos um aumento do nível do mar. E aí se você for pensar em biodiversidade de praia, tanto pessoas de nível do mar como de precipitação, são fatores que interferem bastante nas populações que vivem do sedimento, dentre outras populações aqui da biodiversidade da praia. Dentro dos impactos que, por exemplo, o aumento de tempestades pode causar é o aumento na erosão das praias. E principalmente em praias que a gente tem o sul pra litoral, que é essa parte mais seca da praia, ocupada por casas, mansões, calçadão, qualquer estrutura urbana. Nesse tipo de praia a gente tende a ter uma erosão da praia mais deletéria, no caso em que a praia vai se reduzindo mesmo nos próximos anos. Porque a praia não tem um sul pra litoral conservado, com restinga, ela não tem um migrado pra dentro do continente. Então ela acaba sendo erudida ali e acaba com o tempo até desaparecendo, né, dependendo do tamanho da praia. Olá, eu sou Ivan, doutorando do Instituto Oceanográfico da USP. Trabalho no laboratório do Surtuba, aqui é o Laboratório de Planejo, lá do Iol. E a gente tá aqui na Praia Dura hoje, fazendo um experimento relacionado a efeito de mudanças climáticas na biodiversidade de praias arenosas. O que a gente tá fazendo basicamente é simulando, a partir de umas estruturas que a gente instalou aqui na praia, simulando as chuvas na areia, pra tentar entender qual que é o efeito, né, do aumento das chuvas ali na distribuição dos bichos na coluna de areia. Então a gente instalou os canos, colocou os bichos numa espécie de crustáceo que a gente tem usado como modelo. Dentro dos canos, a gente tá submetendo eles a diferentes níveis de salinidade da água. Ou seja, a gente tá colocando em alguns canos água salgada, alguns canos água doce, que seria o tratamento que simula a chuva. E em outros canos a gente não tá fazendo nada, que seria o nosso tratamento e controle pra ver qual a distribuição natural dos bichos ali na coluna de areia. E aí depois a gente vai observar, depois de uma hora que o experimento fica rodando, a gente observa em que posição da coluna de areia os bichos ficaram posicionados, né. A gente tem uma hipótese de que onde entrou a água doce, por ser uma salinidade que eles não trocam estilados, né, eles vão descer mais pro fundo na tentativa de fugir dessa mudança de ambiente que ocorreu ali com a entrada de água doce, né. A gente imagina aquilo de água salgada, talvez eles continuem na superfície, assim como no tratamento e controle também. A gente imagina que a chuva vai ter um efeito de fazer com que os bichos se enterrem mais na areia. E aí esse experimento é importante porque a gente sabe que na areia, na praia, deve ser um efeito de fazer com que os bichos se enterrem. E aí esse experimento é importante porque a gente sabe que na areia, na praia, deve ser um efeito de fazer com que os bichos se enterrem. no sedimento da praia existem vários organismos e esses organismos eles têm diferentes funções ecossistêmicas, né, eles têm diferentes funções para manter o equilíbrio da praia. E aí conforme a gente tem algumas previsões de que vão aumentar as chuvas e que vai aumentar o nível do mar, de que pode mudar o padrão de temperatura atmosférica, né, a gente imagina que alguns desses organismos possam ter efeitos negativos, né. No caso, por exemplo, desse experimento, a gente imagina que os bichos se enterrando mais para o fogo, eles ficariam menos disponíveis como alimento para outros organismos, né. Conforme esses organismos passam a se enterrar mais para o fogo por causa do aumento das chuvas, eles deixam de ficar disponível para peixes quando a maré sobe, né, ou para peixes predadores, para aves, que também são predadores de praia, e aí nesse caso eles deixam de prestar o serviço deles como empresa para outros organismos. E aí E aí Depois que a gente deixa o experimento rodando, né, que é com a água doce, água salgada e o tratamento controle que não adiciona água, né, a gente acaba, o experimento, retirando essa coluna de sedimento que ficou dentro do cano, né, que é onde os bichos estão, e aí a gente corta em três camadas diferentes. Uma camada do fundo, né, uma camada mais central, ao meio, e uma camada bem da superfície. Que a ideia é o quê? A gente conseguir ver se os bichos eles desceram lá pro fundo, ou se eles ficaram mais pelo meio ou se eles continuaram na superfície, né. E aí O que a gente tem observado até agora é que quando adiciona a água, normalmente eles tendem a descer para as camadas mais de fundo, de meio e também na camada mais profunda, enquanto que no controle eles tendem a ficar mais na superfície. As mudanças climáticas, na verdade, elas estão associadas com duas coisas, elas são parte meio que do ciclo natural do planeta, a gente tem eras glaciais, resfriamento e eras mais quentes também, então ela faz parte de um ciclo natural, mas ao mesmo tempo, os estudos mais recentes têm dito que as atividades antrópicas, atividades humanas em geral, grande industrialização da época em que a gente vem vivendo, acabou intensificando essa questão das mudanças climáticas, então o que provavelmente ação para o homem atualmente tem trazido efeitos mais intensos no sentido do clima, por exemplo, a gente diz que o aumento de automóveis, indústrias que possam lançar CO2 na atmosfera, esse gás, que é o dióxido de carbono, ele tem o potencial de intensificar o efeito estufa, que é aquecer a atmosfera, então isso pode estar induzindo algumas mudanças climáticas também. Legenda Adriana Zanotto